O grande expediente da primeira sessão plenária da semana foi marcado pela palestra ministrada pelo presidente do IPI Saúde, Cláudio Mitidieri Simões, que apresentou aos parlamentares um panorama financeiro da instituição. No levantamento foi detalhada a necessidade de medidas para a quitação das dívidas com a rede credenciada, que segundo o presidente, para serem pagas até dezembro de 2023, serão necessários 600 milhões de reais. Foi bom ter vindo aqui exposto os dados do IPI, porque muitas vezes existem muitas reclamações, muitas evidências nas redes sociais de que o IPI não presta, de que existe déficit nos atendimentos, mas ninguém sabe o que se passa nas dependências da unidade, da autarquia. Então eu trouxe aqui os dados assustadores, os dados econômicos do IPI que apontam para um cenário que precisa urgente de uma revisão, não só na forma de contribuição, como na forma do modo de gerir, de como nós podemos melhorar a assistência aos beneficiários do IPI. Atualmente, a instituição criada por meio da Lei nº 5.853, de março de 2006, presta serviços a mais de 116 mil beneficiários em diversos municípios do Estado. O presidente pontuou durante a palestra que a arrecadação do Instituto é proveniente da contribuição de 4% da remuneração dos servidores públicos acrescidos de outros 4% de contrapartida do governo do Estado. Ele disse ainda que a demanda reprimida em razão do período de pandemia da Covid-19 ainda impacta o fluxo de atendimento, gerando espera no agendamento de consultas e exames, além de impactar na saúde financeira do IPI. O principal gargalo é o econômico, porque sem um aporte financeiro, sem uma melhora na saúde financeira do IPI, nós não conseguimos emplacar os planos e os projetos determinados pelo governador do Estado. Então, esse talvez seja o principal ponto e nós trouxemos aqui uma proposta de reforma no modo de contribuição do servidor e a contrapartida do governo, mas existem outros, como a melhoria da assistência, a oferta de um maior número de especialistas, especialistas, a verticalização do serviço, a internalização dos profissionais dentro do IPI, trazer o IPI para dentro de casa, trazer o servidor para dentro da sua casa, que é o patrimônio do servidor, o IPI Saúde. Após a explanação, diversos deputados realizaram questionamentos ao presidente do IPI e muitos se solidarizaram com a situação e se colocaram à disposição para ajudar a instituição a encontrar caminhos para equilibrar as contas do Instituto. Peço aos colegas e deputados que tenham um olhar para essa dificuldade. E eu não vejo outro caminho a não ser a gente diminuir essa distância tão grande entre a operação e o custo. Desejar sucesso na sua gestão. Parabenizar que as perícias presenciais já voltaram a ser realizadas pelo IPI, isso é muito importante. E, no mais, nos colocar à disposição para aquilo que for benéfico para a preservação e a boa prestação do serviço realizado pelo Instituto de Previdência e Assistência de Saúde do Servidor e do Estado. A pergunta que fica, obviamente, qual é o preço que a gente deve pagar e arcar, qual é a solução que o governo vai apresentar a esta casa, muito provavelmente, esta semana. Se é a diminuição ou o aumento da alíquota para os servidores ou a diminuição da prestação de serviços ou qualquer tipo de outra solução de aporte financeiro. A palestra foi proposta pelo deputado Cristiano Cavalcante, do União Brasil, que ressaltou a importância da instituição, a qual necessita de suporte para manter a saúde financeira e, assim, regularizar o fluxo de atendimento, que em algumas especialidades chega a cinco meses de espera. Serão necessários alguns ajustes para que os serviços continuem sendo prestados com excelência como são e que a vida financeira desse instituto tenha continuidade. Então, nós vimos aqui números que preocupam a qualquer sergipano, preocupam a qualquer legislador e, principalmente, a qualquer governador. Então, nós encaramos aqui com muita responsabilidade essas intervenções necessárias que vão acontecer no Ips nos próximos dias.